Grande obra de Oscar Niemeyer Olho Curitiba Aqui com tia Dá um chau aqui tia Eu to aqui Tem um lagozinho aqui Eu acho que não tem peixe Não Não tem Museu Oscar Niemeyer Aqui tem a historinha Vou filmar um pouco a historinha Aqui De cima pra baixo Em 2002 foi sede de órgãos públicos Sob o nome do edifício Castelo Branco Tá vendo? O edifício Castelo Branco Nossa Ele foi projetado para ser Instituto de Educação do Paraná No Niemeyer Mas depois mudou Ah Aqui Fica legal aqui Na placa Opa É Eu queria tirar uma foto ali na placa Você lembra da outra vez que a gente veio? Você lembra da outra vez que a gente veio?